E aí galera, começando mais um vídeo neste canal E está passando uma moto Mas vamos começar com o vídeo de comprinhas Que hoje tem comprinhas, como vocês podem ver Tem muita coisa aqui, mas eu não comprei tudo num dia não só não, tá gente? Porque no momento eu não estou cagando dinheiro ainda, tá? Ainda não estou Mas é isso galera, vou mostrar pra vocês Tudo que eu comprei no momento, tudo não, minha mãe comprou gente Porque não estou tendo dinheiro no momento Mas é isso gente E o vizinho resolveu sobre a loja bem agora que eu estou gravando Ah, com roupa Vou começar gente, com esse vestido aqui, ó Longo da minha irmã, tá? Que ela pediu pra me mostrar Gente, minha irmã é metida, quando tá com roupa nova Nem parece que... Que é humilde Gente, ignora meu cabelo, porque meu cabelo não tá bom, entendeu? Mas é o que temos pra hoje Aí, continuando Esse aqui é o vestido da minha irmã Ele é um vestido longo, tá? Galera, rosa, pink E é isso gente Eu não sei a quantidade que eu sou esse vestido aqui não Porque eu não sei o que eu comprei pra minha mãe, tá? E... Na mesma loja do vestido Comprei essa calça jeans aqui Comprei não, minha mãe comprou pra mim Essa calça jeans, ó Calça jeans super simples, gente Porque, gente, eu tenho um problema Toda vez que eu vou numa aula de pra comprar calça Eu sempre trago aquelas calças que pegam no meio da canela E que é clara E eu tô... gente, entendeu? Quando faz frio eu sou obrigada a ficar passando frio Porque eu não tenho uma calça que pega também baixo Mas agora eu tenho, ó Comprei essa calça Tem esse estranguinho aqui bonitinho Atrás dela é assim Bem normalzinha, entendeu? Gente, olha minha blusa rasgada Porque hoje é a Copa do Mundo Estou... Estou parecendo que peguei minha roupa no lixo, entendeu? Minha roupa tá rasgada essa daqui E tô com um short Amarelo Pra vocês terem noção Como é que eu tô super combinando Só soltei meu cabelo pra gravar um vídeo E meu cabelo tá, ó... Podre Mas é isso Peguei essa calça bem simplesinha Que eu também não sei o preço, tá? Mas é isso E também peguei, gente Vou deixar eu botar aqui pra vocês verem mais ou menos Pra vocês conseguirem ver E também peguei Esse short jeans, olha Short jeans simples, tá? Bem normal Gente, esse short aqui não é curto Nem muito grande Ele é um tamanho normal, sabe? E ele é assim, olha Eu gostei muito da cor Da lavagem dele Queria uma cor dessa... Uma calça dessa cor aqui Só que não tinha Mas eu queria uma calça escura mesmo, gente Porque eu só tenho calça clara E... Eu precisava de uma calça escura Que todo dia parecia que a minha roupa pescou E é isso, então Aí é assim, ó Esse short que estica e tudo mais E é assim, gente Ele é todo de botão aqui, ó Como vocês podem ver E é isso, galera Gente, minha mãe comprou uma roupa na Shein Pra minha irmã Luciana, tá, galera? Só pra poder testar pra ver se ia chegar Se ia demorar um mês e 15 dias pra chegar Entendeu? Porque tinha muita gente falando que demorava um mês e 15 dias Um mês Quatro, três semanas Duas semanas Pra chegar... Aí minha mãe comprou pra testar Ó Bem nesse saquinho Bem lindinho E abre assim, gente, ó Estou me sentindo muito blogueira Abre de sacos e blocos E é meu Ele é assim, gente, ó Peço que tem Shein Kids O trem da Shein aqui aparecendo E um trem escrito em inglês aqui Que eu não sei que eu não vou ler Porque eu não sei ler inglês E a roupa é assim, gente, ó É um cropped E... A saia, gente, olha Cropped e a saia Ó Deixa eu colocar pra cá Dá pra ver, não Mas é o cropped e a saia Gente, o tecido, se você pega nele Você acha que ele é bem... Sabe? E parece que é transparente Mas não é, não É assim, tá? Transparente, sim É isso aqui, gente, ó Ele é bem bonitinho, ó E eu não sei quanto que custou Porque minha mãe não me falou Mas ela falou que foi barato Acho que foi 20 e alguma coisa, né? Gente, vamos falar pra vocês Hoje é a Copa do Mundo, né? Vamos falar pra vocês Hoje é o jogo do Brasil Da Copa do Mundo Que hoje é dia 24 Hoje é dia 24 E aí Tá com muito foguete Toda hora Aqui Então, se tiver esse foguete aí É só vocês ignorar E ignore essa moto também Aqui não foi uma comprinha Mas foi um presente Que eu preciso mostrar aqui Porque ela sempre assiste meus vídeos Eu acho, né? Querida Mas, gente Eu ganhei Esse hidratante Natura Todo dia Muito chique Gente, eu amei Eu amei Passei hoje de manhã Eu tô cheirando ele Até agora, gente Eu amo, sabe? Olha o foguete E aí, gente Eu ganhei ele de presente Da amiga da minha mãe E eu só queria mostrar aqui Porque agora Eu tenho um hidratante Da Natura Todo Dia Entendeu? Você tem um Natura Todo Dia Escreva nos comentários A gente só acha que eu sou doida, né? Mas é isso, gente Já tá até acabando Porque usa eu Minha mãe E minha irmã Aí acaba rápido Mas, gente Eu amei Antes dela me dar Ela falou Antes dela me dar isso aqui Eu tava mexendo no Instagram E apareceu lá uns Umas indicações de produtos Sabe? Que sempre aparece lá Aí apareceu esse hidratante aqui Aí eu falei assim Hum, quero comprar Aí eu não sei se comprar Porque eu ganhei Gente, todo mundo resolveu passar na rua Bem agora que eu estou gravando Então eu peço pra vocês Que ignorem mais uma vez E comprei esse Creme da Scala Mais Creme Que já tem vídeo aí no canal Deu testão Eu não gostei muito dele não Gente, meu cabelo não ficou Do jeito que eu gosto Ele fica Sabe? A raiz ficou muito inflada Sabe? Ficou me incomodando Não gostei, sabe? Não gostei Não compraria de novo não Mas eu vou usar Porque eu comprei, né? Paguei Ele foi R$8,00 Gente, junto com esse creme da Scala Eu comprei essa ampola aqui, ó Da Natur Hair Tratamento capilar Óleo de coco Foi R$2,00 Agora Foi a minha mãe que comprou Tá, galerinha? Porque como eu disse pra vocês Eu não tenho dinheiro Aí que acontece Minha mãe que comprou, gente O meu perfume favorito Mãe, te amo Gente, eu amo esse perfume, sabe? Esse perfume é a minha vida Já testei 300 perfumes E só esse daqui Eu gostei, gente Eu amei esse perfume demais Que é, ó O Boticário Gente, o Boticário Por favor, me patrocina Tá bom, minha querida? Eu vou usando publi de graça aqui Esse daqui, gente, ó Liz Minha mãe comprou Ela já comprou esse perfume aqui O Liz E ela Acabou Ela foi e comprou outro Que chama Liz Sublime Não gostei Gostei desse aqui Tá, queridas? Que é o Liz Tradicional A caixinha dele Bem linda Bem garota E tem um negocinho Bem lindinho escrito aqui Brilhe com a força E a beleza De suas experiências Olha só que chique, gente Pelo amor de Deus E O perfume vem aqui Bem lindo Bem garoto Olha Que chique, gente Gente, eu indico muito, tá? Se você não usou esse perfume Se você gosta de perfume Um perfume forte Que fica o cheiro em você O dia inteiro Por favor Compre esse daqui Que você não vai se arrepender É Liz Adicional, tá? Ele é o Liz normal Porque tem o Liz Sublime Sublime ele Eu não gostei muito não Sabe? Não agradou As minhas narinas Mas é bom Mas esse aqui é melhor Sabe? Porque é bom Não é ótimo Como diz uma blogueira aí E um Na Shopping, né? Eu esqueço Todo vídeo de comprinha que tem Tem que ter uma coisa Shopping Se não tiver alguma coisa Shopping Não é um vídeo meu Gente, eu tô me decepcionando Muito com a Shopping Não vou nem falar Que por Este kit Ó Kit De gelatina Com só Com creme de pentear Que foi R$48 E saiu por R$53 Por causa do bendito frete Era dia 11 do 11 Que no caso Sairia tudo Tudo com frete grátis Mas Inicial Dizendo que ia ser Frete grátis E não foi Não sei porquê Que eles falam Que ia ser Sendo que não ia ser Mas comprei Esse creme aqui Se você quer que eu teste Esse creme O que você tem que fazer Deixar o like Se inscrever aqui Nesse canal Que torna 600 inscritos Tá? Então se a gente pedir Pra você se inscrever No canal Deixar o like Tá, querida? Você já deixou o like? Você não deixou o like? O que você tá assistindo Meu vídeo, minha querida? Eu uso o âmbito, tá, gente? Mas deixa o like aí Comenta Tá? Mas ó Esse creme aqui Que é definição intensa E não? A gelatina Que eu tava querendo Eu queria de 1kg Imagina que ele era 33 reais E como eu não tô cagando Dinheiro no momento Como eu falei pra vocês Comprei essa daqui Que fica com o quente Que vinha bem mais barato Essa gelatina aqui Aqui na minha cidade Ela é de 20, 23 reais 25 reais E o creme é 45 reais Galera Então saiu muito mais em conta Mesmo com o frete graça Porque se eu tivesse comprado Daqui Com aquele ali Aqui onde Aqui onde que eu moro Meu rim ia ficar na loja Comprei esses esmaltes aqui Que é da marca Gente, que é da marca Ristal Acho que é isso, gente Ristal Alguma coisinha Se não for, vai passar a ser Peguei esse kit francesinha Tá, galera? Ó Que Esse kit francesinha, ó Que vem o perolado O branco e o Não, mentira O renda, né? E esse daqui Que é o branco E peguei Um esmalte azul, galera Gente, olha esse azul Que lindo Eu amei Mas aí na câmera Não tá muito bonito Não, gente Olha só É lindo Eu amei Gente, essas são as minhas comprinhas Tá? Tá